Oi, oi meus amores! E hoje vamos de resenha completa da linha Proteção Urbana da Ruby Skin, que é tipo uma segunda marca da Ruby Rose, focada em cuidados com a pele. Hoje vamos falar sobre preço, se vale a pena ou não, o que eu achei, e se você quer começar a cuidar da sua pele, se você gosta de usar maquiagem e não gosta de cuidar da pele, isso não funciona, tá? Pode estar até funcionando a curto prazo, mas a longo prazo não dá. Você tem que cuidar da sua pele, principalmente porque todos os dias são expostos a diversos fatores, né? Como raios ultravioletas, estresse e principalmente a poluição urbana, gente. Sim, isso agrede muito a pele e se você não cuida nem o básico da sua pele, é muito importante você cuidar. E além dos radicais livres, né, gente? Poeira, luz, sabe? Todas essas coisas que fazem mal pra nossa pele e a gente não dá importância. Olha só esse kit, gente, que grande, não sei nem se eu vou conseguir abrir pra mostrar pra vocês, mas é focada totalmente nessa pegada, sabe, de cuidar da natureza, de reaproveitar as embalagens, ó, aqui tem as embalagens, vai ter uma caneca com aquele canudinho que você pode usar mais de uma vez, que você lava, né, até pra não prejudicar a natureza. Veio uma plantinha aqui, ó, pra você plantar e você cuidar da natureza, né? Ai, eu achei incrível, gente, eu amei tanto! Já adiantando aqui, esses produtos não são testados em animais, eles são 100% livres de parabenos e eles são pra todos os tipos de pele. Vamos aqui começar falando sobre a composição dos produtinhos. A base desses produtinhos são pepino, extratos de algas marinhas e fitoestratos purificantes. O que que é isso? Eu vou falar bem rapidinho sobre esses benefícios, só pra vocês entenderem, né, que vocês vão estar colocando na pele de vocês. O pepino, ele é um rico antioxidante. O pepino ajuda na revitalização da pele, também auxilia a reduzir imediatamente o inchaço e inflamação, aliviando a aparência de cansaço e reparando os danos causados pela exposição ao sol. Extrato de algas marinhas, é um antioxidante rico em vitaminas, tem propriedade cicatrizante, hidratante, suavizantes e calmantes. Além de auxiliar ao combate ao envelhecimento precoce. Fitoestratos purificantes, é um mix de extratos vegetais que juntos auxiliam na redução da oleosidade e criam uma barreira de proteção na pele contra o envelhecimento precoce e o estresse causado pela poluição. Os extratos são chá verde, hortelã, alecrim, amamelis, erva doce, calêndula, camomila, rosas e mal. Vamos começar com um produtinho mais importante. Se você quer ter qualquer um desses produtinhos, é indispensável o gelzinho de limpeza, gente. Eu amo gel de limpeza, olha só esse daqui. O gelzinho de limpeza, ele tem vários benefícios. Ele limpa aprofundamente a pele, removendo a poluição e impurezas e auxilia a remover a maquiagem. Não agride a pele, revitaliza, purifica, hidrata e acalma. Combate os radicais livres e promove luminosidade na pele. Esse você pode usar todos os dias e você pode usar também pra retirar a maquiagem. Eu sou apaixonada em sabonetinho de limpeza porque é super prático, né? Então eu já vou umedecer aqui a minha pele. Como eu não tô no banheiro, eu gosto de umedecer a pele pro produto deslizar melhor, pra limpar bem a pele. Vamos começar aqui, ó. Vou mostrar aqui a consistência dele pra vocês. Ele é super levinho, então pra peles oleosas vocês vão gostar bastante. Enfim, né? Todos os tipos de pele vocês vão gostar bastante. E você já senta que ele vai limpando a sua pele assim, ó. Pode usar em tudo, pode usar até nos olhos porque ele dá pra remover a maquiagem bem tranquilo. Agora eu vou enxaguar a minha pele. Prontinho, gente. Já enxaguei a minha pele. Tô sentindo a minha pele limpa, muito limpa. Mas ao mesmo tempo que eu sinto a minha pele limpa, eu sinto a minha pele hidratada. Esse gel, ele é leve, ele limpa de uma forma leve, mas que retira tudo que tem na tua pele, sabe? De toxinas. E não agride a sua pele. E também não fica aquele aspecto do que ele limpou, mas que precisa limpar mais. Essa limpou tudo que eu tinha, não ficou com aspecto oleoso, não ficou com aspecto seco. Eu gostei bastante. Depois que eu fiz essa resenha aqui pra vocês, eu vou usar tudo que vai acabar tão rápido esse gel. E enfim, né? Eu amei demais. Super aprovado. O valor também super aprovado. Eu amei muito. Eu amo gel de limpeza pela questão de ser super prático. E o nosso segundo produtinho... Tô indo na ordem, tá, gente? O segundo produtinho é o tônico. Ele desobstrui os poros, remove o excesso de oleosidade, remove a poluição, promove sensação de frescor e toque aveludado na pele. Auxilia na minimização dos poros e linhas finas e deixa a pele luminosa e com viço. Então, o que ficou, né, de sujeira na nossa pele. Depois do gelzinho de limpeza, a gente vem limpando com o tônico. Isso também pra limpezas do dia a dia. Antes da maquiagem, você usa o tônico e usa o hidratante. Você pode fazer a sua maquiagem no dia a dia. Então, a gente vai umedecer esse algodãozinho e retirar, né, o que ficou de sujeira na nossa pele. Gente, sobre o cheirinho, ele tem um cheirinho muito bom. Então, vou retirando aqui, ó, do meio e arrastando aqui, ó, pra limpar tudo. Se você retirou a maquiagem com o gelzinho de limpeza, eu acho muito importante você vir com o tônico retirando, né, tudo que ficou. Eu sinto que quando eu aplico o tônico, os poros, principalmente, eles ficam mais pequenos, realmente, porque ele desobstrui os poros. Então, é uma coisa visível, principalmente eu que tenho muito poro e cravinho aqui no nariz, ó. Eu sinto a minha pele muito mais lisinha. Esse tônico, ele limpa sem ressecar a pele. Ele é livre de álcool. Então, o tônico também, super aprovado, gente. Nossa, tem uma sensação, assim, é um cheirinho tão bom, assim, um frescozinho tão gostoso, que aplicar no dia a dia, assim, antes da maquiagem, super prático. Vamos para o nosso próximo produtinho. É a máscara esfoliante. Ela contém argila branca de origem mineral, argila limpa e absorve a oleosidade sem ressecar e promove hidratação intensa. Semente de damasco, esfoliante natural, proporciona uma esfoliação suave na pele. E auxilia no processo de renovação celular, retirando fisicamente a camada de células mortas da pele. Então, esse produtinho, assim, que é a máscara esfoliante, você pode usar de duas a três vezes na semana. Então, a gente aplica essa máscara e deixa agir 15 minutinhos na pele, ó. Ela realmente é como um esfoliante, só que ela é um esfoliante mais suave, né, aquele que vai agredir a sua pele, ó. Então, eu vou aplicar aqui, ó, e evita o contato com os olhos, tá, gente? A gente aplica a máscara esfoliante, mas a gente já pode ir esfoliando, ó, antes de deixar os 15 minutinhos. Apliquei, então, aqui a máscara no meu rosto. Eu já vou dando uma esfoliadinha antes de deixar os 15 minutinhos no rosto, ó. É uma sensação muito agradável de aplicar esses produtinhos. Cada produto que você aplica, você se sente mais linda, mais de bem consigo mesma, sabe? É muito bom mesmo, é uma sensação muito boa do skincare. E depois dos 15 minutinhos, olha como a máscara ficou, ela absorve tudo, a pele absorve tudo, ó, fica sequinha, ó. E fica um aspecto gostoso, não fica, tipo, repuxando muito, fica repuxando super, sabe? Fica bem gostosinho ainda na pele. E vou enxaguar. Gente, enxaguei a minha pele, olha isso. Que skincare, gente. Olha a minha pele, tá muito diferente do que tava, tava... A minha pele tava pedindo socorro, sério, olha só isso, ó. É notável a diferença que dá pra vocês verem, né? Olha isso, olha os poros, olha as linhazinhas, olha tudo. A máscara também eu amei demais, demais, demais pelo valor, assim, ó, é incrível. Vale super a pena, né? Máscara esfoliante, ela já esfolia, já trata a nossa pele, eu achei incrível mesmo. E o nosso próximo produtinho é o gel hidratante facial. Ele tem textura leve e não oleosa, rápida absorção, promove maciez a pele, livre de parabéns, possui ação antioxidante. Olha só a textura disso, sério, olha a textura disso. Você sente aí através da tela que esse hidratante é, tipo, super levinho, super gostosinho, sabe? Você não precisa nem testar, sabe quando é aquela coisa, tipo, você não precisa nem testar que você sente que é, tipo, maravilhoso. E vou hidratar minha pele normal, então ele absorve, né, rapidamente. Pra pele oleosa isso é incrível, é pra todos os tipos de pele, mas eu acho que pra pele oleosa, assim, ó, barra, é muito show mesmo, ó. Descer aqui pro pescoço, né, miglish? E o hidratante é muito importante, não adianta você usar o gel de limpeza, querer usar a máscara e não hidratar a tua pele depois, né? Porque você precisa repor, né, tudo que você tirou da pele. Então, sobre o sérum facial antioxidante. Ele tem textura leve e não oleosa, hidrata e revitaliza a pele, combate os radicais livres, protege contra o envelhecimento precoce e poluição da pele. Olha só a textura desse sérum. O sérum, ele vai dar aquele power, assim, na pele, sabe? Tipo, quando você precisar que a sua maquiagem dure muito, quando você quer dar aquele tratamento extra, assim, pra sua pele, que você vai ficar o dia inteiro com a maquiagem. E o sérum você pode aplicar de manhã e de noite, gente, olha só que gostoso aplicar na pele. Ele absorveu rapidamente, ó, você percebe que ele dá, tipo, aquela esticada na pele. Fica aquele aspecto bonito na pele, aquele vício na pele maravilhoso. Eu não tenho a explicar o quanto de benefícios que traz o sérum. E o produtinho final, gente, que eu fiquei chocada, que eu amei demais, assim, que o meu coração ficou assim, ó. Eu amo bruminha, mas essa bruminha faz parte do kit proteção urbana, que é com chá verde, pepino, pantenol, gente. É incrível, você pode usar tanto antes, né, pra fixar a maquiagem, quanto depois da maquiagem, né, pra prolongar a duração da maquiagem. Você aplica isso, ele tem um frescorzinho maravilhoso, assim, quando você aplica na pele, assim, ó. Eu amei, gente, vou mostrar a bruminha pra vocês, né, com licença eu já tava indo aplicar, né. E vou mostrar aqui, ó, ela é maravilhosa. Então ela auxilia na fixação da maquiagem e oferece um glow natural. Rica em fitoestratos antioxidantes, protege a pele do envelhecimento precoce, estresse e poluição. E o pantenol que tem na fórmula é também conhecido como provitamina B5, auxilia na hidratação, suavidade e reparo da pele. Agora sim eu vou aplicar a minha bruminha, vou dar uma chacoalhada, olha assim, vou dar uma chacoalhadinha e vou rifar na minha pele. Tô até vendo que eu vou usar isso tanto, mas tanto. Meu Deus, é maravilhoso essa bruminha, gente. Ai, eu amo bruminha pra fixar a maquiagem, né, se a sua maquiagem não dura muito, você aplica antes, depois a maquiagem é incrível. E eu achei tão incrível porque aqui mostra, ó, como a gente descartar as embalagens, gente. Você pode fazer, plantar, né, dentro das próprias embalagens depois que você usar, né. Gente, eu dou nota mil para esse kit em skincare da Ruby Rose. Por quê? Às vezes a gente fica com um pontinho negativo, fica, ai, mas isso aqui não sei o quê. Mas eu não achei nenhum ponto negativo pra dizer pra vocês, sério, tipo, eu amei muito. Mas assim, se você quer começar a cuidar da sua pele, mas você não quer investir em todos os produtos agora, o que que eu indico? Eu, tá? Eu acho indispensável o gel de limpeza, porque ele precisa limpar a sua pele pra receber, né, a máscara, enfim, o que você for aplicar. Eu acho indispensável o gel de limpeza e acho indispensável o gel hidratante. Porque você limpa a sua pele e você precisa hidratar a sua pele. E o legal é que o gel de limpeza e o hidratante você pode usar todos os dias. Você pode usar tanto de manhã quanto de noite. Então você vai estar cuidando da sua pele todos os dias. Mas se você quer um complemento extra, na minha opinião, aí você compra a máscara esfoliante, tá. Porque aí a máscara esfoliante você usa, né, de duas a três vezes na semana. E o gel de limpeza e o hidratante, né, todos os dias. E quando você for usar a máscara, não esqueça de limpar a sua pele e hidratar a sua pele depois. Mas todos os produtos se complementam em si, sabe. Porque o tônico você aplica depois, né, do gel de limpeza pra retirar o que ficou de sujeira. Você pode aplicar tanto no dia a dia. Fazer aquela limpezinha antes da maquiagem, né, o tônico hidratar a pele. O serum, ele dá aquele tratamento a mais na pele, sabe. Você pode usar tanto de manhã quanto de noite. Então todos os produtinhos se complementam em si. Então quando você faz, né, essa skincare completo, você vai sentir muita diferença mesmo na sua pele. E fora que os produtos duram muito, né. Vou deixar aqui na descrição, né, o link pra quem quiser adquirir os produtinhos. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tanto quanto eu gostei bastante. Tipo assim, amei muito. E passou tão rápido essa resenha que eu nem vi que tinha acabado já, gente. Tipo, amei demais. Mas me contem aqui embaixo se vocês também gostaram. Se vocês ficaram com alguma dúvida, me contem aqui que eu vou estar respondendo vocês, tá. E quem ficou até o final, comenta aqui embaixo. Um coraçãozinho verde hoje. Hoje eu vou responder quem comentaram um coraçãozinho verde. E vou estar respondendo todo mundo, tá. Espero que tenham gostado. Beijão e até a próxima. Tchau.